Fala meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Eu separei oito principais diferenças irrefutáveis nesse vídeo que me diz se uma camisa é formal ou casual. Então eu vou pontuar aqui nesse vídeo as principais diferenças e características que faz uma camisa ser casual ou formal. Pode parecer um pouco redundante para você, mas eu preciso situar isso de uma forma simples, de fácil compreensão, pois a cada dia chegam novos cavalheiros ao mundo da roupa social. Por isso é importante a gente aprender esses detalhes entre uma camisa social e uma camisa casual. Casual, muito simples da gente entender, não é pessoal? Uma festa, sair com os amigos, dar um passeio com a esposa, um jantar, um churrasco, enfim, existem vários outros aí, mas só para a gente se situar aqui nessa distinção do casual e do formal. Formal, reunião de negócios, na verdade, ambientes corporativos, casamentos, formaturas, palestras, enfim pessoal, são ambientes diferenciados, que a gente vai fazer essa distinção entre você estar com a camisa e uma outra camisa, pois um nobre cavalheiro pode facilmente equivocar-se nessa questão, estar num ambiente certo, mas com a camisa errada. E essas dicas, elas são claras, evidentes, explícitas na camisa. Então, para um bom entendedor, ele bate o olho, ele sabe se aquela camisa está no lugar certo e na hora certa, ou seja, se quem está dentro da camisa soube escolher aquela camisa ou não. Até porque você estará se sentindo um peixe fora d'água. Já imaginou você estar num lugar onde todo mundo, com uma reunião importante, de gravata, com costumes, né? Muito bem vestido e você aparece lá com a camiseta florida, cheia de flor, com a calça verde. Hoje, meu irmão, é estranho, tá? E é o contrário também, não é verdade? Um ambiente onde está todo mundo bem descontraído, bem, sabe, bem alavante, e chega lá você todo engravatado, dá uma certa diferença, tá bom? Mas fica aí que nós vamos aprender isso hoje, e olha, você vai tirar de letra a partir de hoje, se esse for o caso, tá? Parece até ser um assunto chato e improdutivo, até você precisar dele. Porque olha só, um bom entendedor, uma pessoa que se veste muito bem social, ela vai saber de longe, se você foi lá no guarda-roupa, se apossou da primeira que estava na frente, sem nem tipo de critério, colocou no teu corpo, pronto, vamos pra cima, ou se você teve critério sobre escolher. Pessoal, a gente acha que isso não tem importância, mas olha, principalmente no mundo dos negócios, aonde a gente é visto, é medido, por aquilo que a gente usa, por aquilo que a gente veste. Ah, Samuel, eu acho que não é assim não, então você deve repensar isso, porque é exatamente assim, tá? Você chega no ambiente, você chega no lugar, bem vestido com a camisa, o terno, o blazer, enfim, apropriado pra aquela ocasião, você pode ter certeza. O sucesso será eminente, tá bom? Você vai realmente estar fazendo a coisa certa, do jeito certo. Fica nesse vídeo, pessoal, eu tenho certeza que as dicas aqui vão ser esclarecedoras, tá? Se você já sabe, dê um like, fortalece aí também, mas se não, fica atento. E até mesmo você que sabe, será que realmente você está totalmente correto na sua posição, colocação, enfim, fica aí, nós vamos aprender isso junto. Estampa, padronagem, cor, colarinho, punho, bolso, logos, frases e botões. Bom, pessoal, essa é a lista que eu separei, que eu acho que são as mais evidentes. E claro, Samuel, acho que faltou você abordar isso, essa questão no vídeo. Por favor, deixa um comentário pra gente, tá? Como são várias questões, a gente pode passar batido em algum detalhe, né? E às vezes o óbvio passa desapercebido, tá bom? Então, por favor, deixa um comentário aqui. O meu entendimento aqui, naquilo que a gente já trabalha há alguns anos, vestindo homens elegantes, para momentos formais aí, são as principais características que deveriam ser realmente prestado muito atenção para não ter erro, beleza? Então, eu vou falar rapidinho aqui sobre essa lista, muito rápido mesmo, para você ficar bem ciente disso e partir para a bela camisa. O primeiro da minha lista é a estampa. Pessoal, quanto menos informação, desenhos estampados na camisa, essa camisa vai ficando mais formal, tá? Muita estampa, muita informação descaracteriza uma camisa formal. Mas você sabe a diferença de padronagem e estampa? Isso é uma confusão que muita gente faz. Alguém é uma camisa com a padronagem X ou estampa X. Sabe a diferença? Bom, estampa já diz tudo, né? Estampa é algo estampado. São detalhes impressos, acoplados ao tecido. E a padronagem já é feita na tesselagem, ou seja, quando o tecido é criado, eles deixam aquelas micro-estampas no próprio tecido, tá? Normalmente é da cor do tecido. Aquela camisa que tem aquele xadrezinho bem fininho, discreto, na própria estampa, tá? A diferenciação é essa. Ela não foi imposta depois por uma máquina, por algo que, por exemplo, colaram ali no tecido. Foi algo já impressa. Então isso é a micro-estampa, beleza? Então existe a diferença de estampa e padronagem. Bom, o segundo aqui da minha lista são as cores. Eu vou listar pra você a cor do alto escalão, do formal, até chegar ao menos formal. Fica ligado na listinha aí. Lá do topo descendo, hein? Branco, azul, rosa clarinho, lilás clarinho, azul escuro, preto, o azul listrado, o rosa listrado e o lilás listrado. Pessoal, eu falei das cores, certo? Mas dentro das cores, você pode ter a estampa ou padronagem. Peguei você, né? Padronagem. Estampa é coisas coladas na camisa. Padronagem é no próprio tecido. Você pode ter o xadrezinho, né? O tecido nas cores que eu falei, mas no xadrezinho, no listado. Enfim, mas sempre com detalhes pequenos, porque aí a camisa realmente está formal. Terceiro da lista aqui, os colarinhos, pessoal. Olha só, colarinho de uma camisa formal. Sempre vai ser um colarinho estruturado, rígido, tá? Legal, assim, com as pontas todas certinhas para baixo. Nada daquela camisa com aquele colarinho dobradinho para cima, enrolado para dentro. Evita, evita na camisa formal, se você vai para ambientes formais. Evita usar o colarinho americano que vem com aquele botão aqui, ó. Um botãozinho aqui. Eu acho para mim que aquele descaracteriza bem uma camisa formal, elegante, para o casual, tá? Então, atenção em sair nos colarinhos. Quarto da lista é o punho, pessoal. Nada de punhos muito pequeninhos, punhos enrugados, amassados. Sabe aqueles punhos que vêm com aqueles detalhes em outras cores? O punho também, para uma camisa formal, precisa ser estruturado. Dentro do punho, você pode usar o punho duplo, como essa minha camisa aqui, que é para usar as abotoaduras, ou o punho simples, tá? Arredondado, chanfrado, não tem problema. Mas precisa ser um punho estruturado, para ter um caimento legal e caracterizar uma camisa formal. O quinto da lista é o bolso. Bom, pessoal, tanto a camisa tradicional, quanto a camisa slim ou semi-slim, pode vir com o bolso ou não, tá? Não é uma regra, tá certo? Mas, normalmente, as camisas slim, quase que a maioria delas são sem bolso já. Mas, olha, para uma camisa ser formal, nada daquele bolso enorme, volumoso, que parece que cobre a frente inteira da camisa, tá? E, às vezes, com a logozinha grudada no logo, isso descaracteriza, tá bom? Então, fica atento também no bolso da camisa. Se for bolso pequeno, direitinho ali, para não chamar muita atenção na camisa. Sétimo da lista, logo. Pessoal, não existe, tá? Ah, a minha camisa está com a estampa da Dilma 2080, logo do Barcelona, logo da marca da camisa, aquele logo desse tamanho. Isso não é uma camisa formal. Preste atenção. Se for bolso a camisa, você quer ela para um ambiente formal, não tem logo, não tem inscrito, não tem o nome do time, do coração, do partido, nenhum, tá bom? É limpo, é liso, é sem nada. E o oitavo, que é o último da lista, é o botão. Bom, pessoal, nada de botão com osso, formato de bichinho. O Sr. Luiz Santos até usa uma botuladura de, de, como é que é lá, do patinho lá, não, patinho amarelo no punho dele aqui. Já tem, achei muito irado. Mas, pessoal, ele está fazendo ali uma brincadeira, certo? Mas, para você que vai trabalhar, que é um bercello, não é verdade? Então, não existe botão com osso, botão de bichinho, botão grandão. É um botão padrão, pequeno, elegante. Isso sim caracteriza uma camisa formal. Agora, uma curiosidade, uma dica. E, ó, essa aqui vale já o like agora. Ajuda o canal, dá uma força aí no canal, porque se isso, isso vai ajudar o YouTube a mostrar nossos vídeos para outros cavalheiros aí, tá bom? Olha só, quase que impossível. Preste atenção nisso. Impossível você pegar uma camisa casual, mesmo que você use outras roupas com esse look, e você tentar avicoar isso para um lugar formal, para um ambiente formal, para uma roupa formal. Porque a camisa, ela vai descaracterizar todo o resto. E o mais legal é isso. Agora, uma camisa formal, totalmente possível você pegar essa camisa, mudar um pouco, por exemplo, uma camisa branca, que você pode usar no escritório, correto? Carvata, blazer, terno. Você pode pegar essa camisa também, colocar com a calça sarja, usar ela por fora da calça, usar dobrada a manga. Rapaz, momento para onde você quiser. Churrasco, sair com os amigos, happy hour, tá tudo ok. Você entendeu como é muito mais fácil a camisa formal? Você pegar essa camisa, transformar ela por casual, do que ao contrário? Casual, a camisa casual sempre vai ter essa questão. Ela é bem fechada para aquele ambiente e não tem como você ficar alterando isso. Valeu like? Tamo junto. Bom pessoal, para o vídeo não ficar pesado, cansativo, exaustivo, né? Eu vou ficar por aqui, tá bom? Mas a gente tinha muito assunto ainda para ser abordado no quesito camisa social e camisa formal. Mas a gente pode providenciar um próximo vídeo aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, que você aproveite as nossas dicas aí. Quando for comprar uma camisa, tenha esse vídeo em mente. Salve esse vídeo para você assistir ele depois, tá bom? E você vai estar simplesmente apto aí a saber o que é formal, o que é casual, quando se trata de camisa, tá bom? Abraço, Deus abençoe você.